No último fim de semana, Joseph Newgarden conquistou a primeira vitória da equipe Penske na Fórmula Indy em 2021, bem no fim de semana dos 50 anos da primeira vitória desse time na categoria. Mas o que é a Penske? Bom, assim como Ferrari e McLaren são ícones da Fórmula 1, a Penske é a maior expressão em termos de equipe da Fórmula Indy. Um time fundado nos anos 60 por Roger Penske, um piloto que decidiu se aposentar e se concentrar nos negócios, como a venda de automóveis e a formação da sua própria equipe de corridos, o que aconteceu em 1966. A Penske, desde então, passou a competir em provas de carros esporte, compete na NASCAR, vai voltar a Le Mans em 2023 e na Indy venceu 16 campeonatos, mais de 200 provas, 18 500 milhas em Indianápolis, virou um sinônimo da categoria, de tal forma que Roger Penske, fundador da equipe, é também o proprietário da Indy e de Indianápolis hoje. Uma lenda do automobilismo dentro do panorama da Fórmula Indy.